Dizia alguém que a causa da decadência de Portugal é nós, os que vivemos aqui, sermos descendentes dos que ficaram e não dos que partiram à procura de novos mundos e de novas oportunidades. É importante que se perceba que nós queremos devolver a Portugal aqueles que partiram nos tempos mais próximos e que estão longe e que de facto estão perto e têm que estar perto. O Chega defende um novo paradigma. Nós não somos 10 milhões de portugueses, nós somos 15 milhões. Aqueles que partiram, 5 milhões, e que estão lá fora e aqueles que cá estão. É partindo desse princípio que queremos alterar completamente porque de facto até agora o que se tem passado é que esses 5 milhões têm sido abandonados sucessivamente ao longo de dezenas de anos e serem considerados como portugueses de segunda. Não são, são portugueses primeira e mais. São aqueles que tiveram a coragem de partir, de criar novos mundos, de criar novas oportunidades e portanto de fazer Portugal grande para o mundo fora. Nesse sentido, nesse sentido, está no nosso programa uma medida essencial que é a constituição do Ministério das Comunidades Portuguesas. que possa centralizar as políticas e criar o caminho para que sejamos de facto um país de 15 milhões e não de 10 milhões. 15 milhões com os mesmos direitos, com os mesmos deveres e partilhando entre si a Portugalidade. Esta é uma questão essencial de que o Chega não abdicará.